Eu ia dar bom dia, gente, mas não é bom dia, é vlog. Oi, pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou vlogar o meu dia para mostrar para vocês como é um dia de uma pessoa que tem uma papelaria online, faz faculdade e está no EAD. Então vamos lá. Já estou sentada aqui na minha mesa, agora eu vou assistir uma aula que eu tenho da faculdade. Depois a gente vai ter que responder WhatsApp, pagar boletos e depois separar pedidos. Então o dia de hoje está recheado. Bora lá para o meu dia. Gente, estou ativando o WhatsApp aqui da lojinha com o Wi-Fi. Vocês vão ver a quantidade de mensagens que vão dar aqui. Gente, até que não tem tantas mensagens do WhatsApp, tá? Vou responder aqui as mensagens do WhatsApp e depois a gente vai lá para o estoque. Gente, esses daqui são os pedidos que eu tenho para enviar e esses daqui, olha a quantidade de pedidos que eu tenho que são da Bia Box, tá? A galera já está comprando os pedidos para a Bia Box. Então eu preciso também separar o deles, mas como esses daqui só saem a partir do dia 10, eu tenho mais um tempo para separar, para começar a separar, até porque eu preciso fazer as cartinhas deles. Mas esses daqui de cima eu preciso enviar ainda essa semana. Beleza, então, Dai, assim que ele chegar eu já te envio, tá bom? Isso, isso, são os modelos novos que vão chegar. Você comprou o laranja, vai chegar o azul e o outro é o verde. Ai, não lembro, mas vão chegar todos. Oi, Gê, bom dia. Menina, então, para entrar no Close Friends, você recebe um formulário assim que você assina o clube. Ai, gente, pausa aqui que eu vou abrir o planner, tá? Ah, então vocês não vão ver o que está rolando com o planner. Ah, olha isso! E negócio de hábitos? Então, Bru, eu fiz um negócio de hábitos semanal. Eu fiz um modelo que eu nunca vi, assim, em planner, né? Aí, Dai, a gente acerta por pix mesmo, tá bom? Beleza, Ká, fica tranquila. Me manda aqui com calma, tá bom? Aí aqui é assim, ó. Eu pego esse meu caderninho, que é o... Até já vou fazer a minha propaganda. É o caderninho que a gente tem no clube de assinaturas. Esse aqui foi na Biabox 1. Maravilhosa essa caderninha. Temos também refil, tudo certinho. E o que eu faço aqui? Eu pego esse bloquinho e todo mês eu pego uma listinha e faço uma listinha de pendências. Agora eu estou fazendo, cada dia eu faço uma cor para eu saber que foram dias diferentes. Então eu vou anotar aqui a pendência da Thaís. Gente, uma coisa que ia facilitar muito a minha vida era decorar esse meu CNPJ. Eu não sei de cabeça. Na verdade, eu até sei de cabeça, só que eu tenho medo de errar. Então toda vez eu tenho que entrar aqui, ó, dados, pegar o CNPJ, mandar para a lojinha. Alguém também fez essa atualização no WhatsApp para o computador? Gente, tá péssimo. Esse negócio leva 30 dias para abrir. Vanessa, bom dia. Nem falei bom dia, né, menina? Mas eu estou entrando aqui agora mesmo para a gente ver o boleto, tá bom? Hoje eu tenho, gente, que eu já vou falar para vocês uma coisa super bacana, que é o filhinho da Pathy, que ele me acompanha, que é o Pedro. E ele, no vídeo anterior das comprinhas, eu acabei não mostrando o pedido dela. E ele ficou me esperando. Então hoje eu vou mostrar o pedido dela e vou mandar um beijo para ele. Ainda não mandei o beijo, vai ser junto com o pedido da Pathy. Estava respondendo a Pathy aqui. Dani, essa alteração eu não consigo fazer eu mesma. Então já estou abrindo um suporte aqui. Bom dia, Fernando, tudo bem? Fernando, deixa eu te perguntar. Tem como você habilitar uma aba que eu consiga eu mesma alterar os planos do pessoal que tem problema? Porque daí eu não fico te mandando mensagem toda vez que tiver algum problema com a alteração de plano. Nossa, Ana, esse era meu maior medo, cabia box 3, sabia? Aí, ó, de novo, precisando do CNPJ. Oi, Déia, bom dia. Déia, ontem eu acabei esquecendo de conversar com você. Ai, Déia, que demais! Amei, amei, amei. Então, prontinho, WhatsApp da lojinha respondida. Agora eu não tenho nenhuma mensagem, ninguém que provavelmente vá me mandar mensagem. Então agora eu vou responder e-mail. Vamos lá, gente. Estou respondendo alguns e-mails, no caso esse aqui é da Luana Carolina, que ela está falando sobre o curso que ela fez, né? Já comprei o curso dela, estou louca para fazer. Vamos ver aqui, ó. Gente, tem um monte de e-mail para eu ver. Tem um e-mail aqui de boleto. Cadê meu e-mail de boleto? Mas tem algumas clientes que eu preciso responder também, então eu vou responder agora aqui. Estou aqui com os boletos que eu tenho. Na verdade, é o seguinte, normalmente eu recebo eles por e-mail, né? Está ali os e-mails que eu tenho que conferir. Mas eu preciso conferir se esses boletos aqui eu já paguei. Então eu vou fazer essa conferência agora. Já imprimimos aqui as etiquetas da Shopee, né mãe? Dá oi, mãe. Oi. E agora vou pegar meu computador e agora sim nós vamos para o estoque separar os pedidos que saem hoje. Ah, já paguei todos os boletos. Na verdade, o que eu faço? Eu agendo eles. Então assim, na data do vencimento, o próprio sistema lá, ele paga o boleto e fica bem mais fácil. E agora partiu separar os pedidos da lojinha. Já estou aqui no estoque e eu queria dizer para vocês que o primeiro pedido é muito especial. É o pedido da Patrícia Fuchida e do Pedro, que é o filhinho dela. Ouvi dizer que o Pedro me acompanha aqui no canal. Então, ó, um beijo Pedro. Muito obrigada. E agora bora ver finalmente o seu pedido. Gente, quase que não coube aqui dentro dessa cestinha, hein, Pedro? O seu pedido está enorme. Pediu, ó, bloquinho de anotação, trilux, pediu também fine liner. Essas aqui são super bonitinhas. Pediu também esse mini estilete da Molin. Gente, ele é perfeito. Eu amo o meu, uso muito. Pediu borracha, pediu mais borracha. Pediu esse daqui que é o grampeador da BRW. Pediu também essa caneta alfa, maravilhosa, da CIS. Canetas da Paper Mate, canetas da Molin. Gente, essa caneta... Minha mãe, mãe, minha mãe gosta, não gosta? É muito boa. É muito boa essa caneta. Ela é boa, bonita e barata. Ela é extremamente barata e é muito boa. É a Frost da Molin. Pediu também a caneta branca da Molin, a Raigel. Caneta preta da Pentonic. Também pediu marca-texto pastel da BRW. E pra finalizar com chave de ouro, a cola em bação colorida da Léo e Léo. Ah, olha quem tá aqui. Se não é a Gi que mandou um presente pra Gi. Quem tava aqui no vídeo que viu essa trend nossa aqui, ó. Que a Gi mandou um presente pra Gi. E daí eu fiquei dando palpite no pedido dela. Comenta aqui embaixo que no fim, gente, foi super legal. Que a Gi compartilhou nos stories. Depois a Gi, amiga da Gi também. Gente, vocês entenderam? Ou não? Mas tudo bem. Vamos lá pra Gi, ó. Oi, Bi. A Gi que mandou um presente pra Gi aqui de novo. Só queria falar que a Pathy Neon. Olha, amarelo.neon.oficial aqui. Ih, Patrícia Neon, tá me deixando a doida das washes. Nunca usei. Vou começar com essa e depois volto pra comprar mais. Mil beijos pra tu. Sua mãe e seu pai. Adoro acompanhar vocês. Ah, mãe, recebeu um beijo. Que legal, Gi. Gi, você vai amar essa washi tape. Sério, ela é muito legal. Ela é a mini maravilhosa pra começar. Você vai gostar muito. Depois me conta, tá? Me conta lá no Insta o que você achou. E fico super feliz que a Pathy tá te influenciando. Gente, o canal da Pathy é sensacional. Super recomendo. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. E do Insta também, porque ela viu no Insta isso. No canal dela, ela posta mais unboxings, a Pathy. Mas vamos continuar aqui para o próximo pedido. J, G, G, A. Ah, olha esse pedido! Um estojo médio e um estojo max. Vamos ver aqui. Aqui, um estojo médio e um estojo max. Caraca, gente, adoro. Adoro. Aqui, um estojo max da nossa marca. Vamos pôr aqui pra gente embalar. Gente, olha esse pedido. Eu amei como que ele combina. Ó, marca a Tesso lilás com essa mini washi tape lilás. Washi tape mini também azul com a borrachinha azul. Tô mandando de presente pra ela, ó. Pra Bia, minha xará. Esse suportezinho aqui pra washi tape mini. Que fofinho. Gente, olha esses pedidos que lindos. Essa washi aqui, eu acho ela super delicada. Tá vendo que ela tem esses brilhinhos? Olha isso, que linda. Essa aqui é da Leonora, né? Da Jocar Office, que é a Soul Garden. Super fofa. Brush pen preta. Esse aqui é o pochete preto. Temos suporte para washi tape molim. Esse aqui eu acho lindo. Esse aqui eu preciso pegar um pra mim, gente. Olha que lindo. Ele tem um formato diferente. Tá vendo? Ai, coisa mais linda. Esse aqui eu já mostrei pra vocês. Já mostrei pra vocês. E agora, tamo embalando aqui todos os produtinhos, né mãe? Yes. Se liguem nisso. Olha aqui. É que não tá cadastrado ainda, né? Mas eu tô cadastrando aqui, ó. O gatinho dormindo, da Larissa. Gente, não, peraí. Aqui, acho que eu já sei. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Cadê? Eita, nós. Aqui. Ó, 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 ó. Ó, aqui. E aqui de novo. Aí, peguei. Peguei ele. Salvei. Vou aqui no checkout dela. Ah, vou ter que fazer de novo. Aqui. Borracha sweep. Ó, que eu já cadastrei também. Ó, ó, ó. Ah, o checkzinho. Agora o gatinho dormindo, o gatinho dormindo. Se liguem, se liguem, se liguem. Ó, 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 fica de olho. Ah, o gatinho dormindo. Agora a borracha, a borracha spring verde. Vamos ver. Mas eu tenho que cadastrar, gente. Agora eu vou ter... Aqui. Calma que eu tô até animada. Verde. Aqui, peguei. Vamos ver. Eu acho que ela não vai estar cadastrada. Mas eu já aprendi, ó. Vamos lá, vamos lá. É, não tá cadastrada. É, uma pina. Mas já aprendi. Já aprendi. Eu vou fazer o pedido da Larissa sem esse check-out. Mas já aprendi. Agora eu vou fazer isso. Agora esse bip, ó. Vou te bipar, mãe. Bip. Bip. Agora ninguém mais me segura com esse bip. É, eu só tenho que cadastrar tudo isso, tá? Só tenho que cadastrar tudo isso. Mas de resto tá tudo bem. Temos aqui dois pedidos enormes da Ana Cláudia e da Larissa. Gente, olha isso. A quantidade... Ela pediu todos, tá? Olha esse pedido. Pediu todos esses aqui de bolinha. Todos esses aqui que são com today's list. Pediu borracha sweep. Pediu borrachinha spring. Pediu esse aqui que é o gatinho dormindo. E um suporte molhinho. Essa daqui ela pediu muitas washtapes. Gente, olha a quantidade de washtapes. Muitas, muitas, muitas washtapes. E agora eu vou... Ah, essa aqui é novidade. Olha essa novidade. Olha essa novidade. Que linda. Eu tô muito apaixonada. Vou pegar uma dessa pra mim. E agora vamos embalar todos esses pedidos. Pedidos de hoje já estão certinhos. Esses dois aqui são da Trey. Esses aqui são da Shopee. E agora partiu... Partiu a firma, né, mãe? Partiu. Quase tem um que se trabalhar no outro setor. É. Partiu lá na empresa dos meus pais. Ai, gente. Olha a coisa mais linda. O que que essa caixinha tá fazendo aqui fora do lugar? Fora do lugar. Eu sei que é bagunceira. Aqui sim, ó. Aqui sim que é digno, gente. Né? Ufa! Toda ela que bagunça, gente. Vocês não tem noção como ela é bagunceira. É um... É um mix. Ela só mostra o quarto dela? Não, eu mostro quando tá bagunçado também. Mostra? Mostra. Mais um dia normal por aqui. Olha quem tá aqui. Tá vendo aqui? Minha impressora. Gente. Essa impressora tá dando problema. Ai. Vou levar de novo ela lá na assistência e vou ver o que que vai acontecer. Porque eu tenho caderno pra produzir. Olha tudo isso. Enviados. Agora nós temos que ir lá na assistência levar a minha impressora. Mas já vamos finalizar por aqui o vídeo, né, pai? Pois é, né? Você precisa aparecer mais por aqui. Comenta aqui embaixo se meu pai tem que aparecer aqui. Hashtag Pai da Bia aparece mais. Eu vou trazer mais meu pai por aqui. E até a próxima. Tchau! Tchau!